E agora os Fuscas, ei maravilha, olha que lindos, olha essa abóbora, tudo no capricho, olha só, o pessoal expondo aqui carros maravilhosos, o Fusca, carro mais amado, mais querido, mais vendido, olha todo mundo, teve uma época que todo mundo tinha Fusca, agora alguns tem, e tem um capricho por eles enorme, não troca o meu Fusca de jeito nenhum, saiu filme de Fusca, se meu Fusca falasse, olha esse daí, todo branquinho por dentro, dois irmãos, olha iguais, esse é o Fusquinha modelinho, olha esse daí, todo prata, esse já é o Fuscão, não entendo muito bem não pessoal, pode ir corrigindo aí. Bonito demais, olha gente, olha que capricho, olha que legal, Fuscas sendo expostos aqui na exposição aqui em Cachoeira de Itapemirim, nesse sábado dia 20 de maio. E olha esse aí, esse aí arrasou, hein, olha só, olha a roda, olha só, roda baixinha, escapamentos, incríveis, exposição de carros antigos, aqui no bairro Independência, Cachoeira de Itapemirim, com esse céu maravilhoso.